Scriptcase versão 8 A concepção da versão 8 foi feita em cima de três grandes conceitos. O primeiro foi a consolidação do Scriptcase 8 como uma forte ferramenta de BI, Business Intelligence, migrando algumas funcionalidades de tomada de decisão para o usuário final. Para isso, fizemos algumas importantes modificações na aplicação de consulta, como por exemplo, a opção de o usuário do sistema criar suas próprias quebras baseada em campos definidos pelo desenvolvedor, adicionar totalizações e criar seus próprios gráficos. Uma nova aplicação de gráfico também foi adicionada para dinamizar a criação desse tipo de aplicação. O segundo grande conceito da versão 8 é deixar os sistemas gerados pelo Scriptcase 100% compatíveis com dispositivos móveis. Além do menu, que já possuía essa compatibilidade, agora a aplicação de formulário e consulta também se adaptaram. O sistema vai identificar automaticamente de qual plataforma a aplicação está sendo acessada, e desta forma, exibir um layout compatível e amigável. O terceiro conceito foi o incremento das ferramentas para a gestão equipes que desenvolvem com o Scriptcase, potencializando a integração e comunicação entre os usuários de um mesmo ambiente de desenvolvimento Scriptcase. Foi lançado um sistema de mensagem que permite a troca de informações entre os usuários de uma mesma instalação do Scriptcase, e também uma ferramenta para a criação de To-Do List para gerenciamento de tarefas, que poderão também ser atribuídas entre os desenvolvedores da equipe. Continuaremos lançando novidades baseadas nesses conceitos para os próximos releases da versão 8, buscando 100% de compatibilidade com ambientes móveis e também modernização de todas as ferramentas e recursos do ambiente Scriptcase. Uma revolução na forma de desenvolver sistemas web, de um jeito rápido, descomplicado e inteligente. Scriptcase 8. Desenvolva uma vez e acesse de qualquer lugar.